MÚSICA 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 ENGRAÇA NÓS No caso MÚSICA 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 Nossa, vai que uns portaram, ela tá perdendo, não sei o que Mas a Ketua, tipo, ela nem ligou Ela ficou, é só isso que você tem, não sei o que Com o Goku, né Mas doeu, né Porque ela foi voar muito longe da arena, né Aí Enquanto o Goku, ele tava todo sério lá Eu gosto do Goku, na forma de migatina o Goku É porque ele fica todo sério, assim, não tem Mas Ele ficava dizendo lá que ia acabar com ela de uma vez por todas O Goku, né, Miki, teve uma hora lá que ele realmente foi dar golpes nela Só que ele se movimentou numa velocidade tão grande que ela nem viu Ele Se movimentou e ficou nas costas dela E aí, saiu, ela simultaneamente, né Deu vários golpes simultâneos na Ketua Que fez com que ela caísse, né Ele ainda não conseguiu nem se defender Só uma vez, né Mas não deu em nada O Goku ainda tava com muito, muito mais vantagem do que ela, né Teu até uma hora bem massa Que o Goku meio que foi dar um golpe, assim, um soco E o soco pegou no ar, né Ele deu um soco no ar e foi parar na Ketua Que tava muito longe dela, né Meio que foi um golpe muito massa isso aí Eu gostei demais E isso despertou o Jiren, né O Jiren tava meditando lá Mas por causa do migatina no Goku Que foi despertado de novo Aí o Jiren se interessou e acordou lá Foi falar com os amigos dele O Topo e o Dispo, né Eles falaram lá sobre o Goku Tava muito mais forte Ele tava com poder comparado com o dos dedos, né Mais ou menos assim Então a Ketua, ela ficou com muita raiva E disparou um E acabou Liberando um Ki tão grande Mas tão forte Que era pra destruir o Goku, né Pra o Goku não conseguir sobreviver Se ele fosse atingido Mesmo que a gente viu isso Ele tava tentando desviar lá Ele tava desviando, né Conseguindo desviar e tudo Só que Pegou um pouquinho no cabelo dele, assim, né O Ki da Ketua Que ela tava disparando um Ki Sobre a arena toda Que ia destruir a arena toda, né Aí Ela meio que Essa energia era meio que um laser Se acertasse assim no Goku Em cheio Ele seria destruído na hora, né Meio que pegou assim no cabelo dele, assim Aí tipo Imagina se pegasse no corpo todo, né Mas aí o Goku Ele disse que ia acertar Que ia derrotar a Ketua Com um só golpe E foi aí que ele usou o Kamehameha Só que não foi um simples Kamehameha Foi um Kamehameha demorado, né Que ele fez na Saga Cell, né Foi um Kamehameha Aí meia hora depois Remei Aí meia hora Assim, né Pra ficar mais forte Aí ele ficou lá Fazendo o Kamehameha, né Acumulando energia E desviando inconscientemente Dos ataques da Kephra, né Até que ele finalmente chegou perto Ele se aproximando da Kephra Até que chegou perto A Kephra tava disparando Uma energia muito grande, né Um Ki Tava disparando Um ataque De que assim Combinado Com o poder da Kalei Um da Kephra, né O lendário O verde com o vermelho Só que o Goku Ele conseguiu desviar Ele deu um desviado Bem louco Ele se levantou Ficou de cabeça pra baixo Aí depois Deu um pulo Chegou bem na cara Da Kephra e fez Disparou o Kamehameha Ele foi o melhor Kamehameha O melhor Kamehameha de todos O Kamehameha mais forte Que o Goku já fez até agora Foi tão forte pra vocês Verem que Eliminou a Kephra na hora Ela caiu lá da arena Os Potara quebraram E elas voltaram a Kaula E elas voltaram a Kaula E a Kaurifra Então O universo 6 já era Quer dizer Sobraram os Namekuseidin Mas Eu não tô muito O que foi Que eles vão Salvar o universo 6 Porque Encontra o Piccolo E o Gohan Mas foi mal O Goku Depois de Usar O instinto superior Acabou Ficando fraco Porque Era muito poder Ele não aguentou Não aguentou Tanto Toda a luta Ela acabou E o Freezer Ficou lá Dizendo que O Goku Tem que trabalhar Pra ele Não sei o que E o Vegeta Com ciúme Dizendo que Dominar o instinto superior Antes que o Goku Porque o Goku Não dominou direito Mas Foi massa Esse episódio Todo mundo lá Parou pra ver O Goku Lutando contra a Kefra Na luta épica Dos dois E finalmente acabou Porque ele tava Vários episódios A luta deles Primeiro foi Começando com Super Saiyajin Depois Super Saiyajin Dois Aí três Aí Foi aumentando Não aumentando Até chegar no instinto superior Que A Kefra não aguentou E o Goku Vimitou Então é isso Na galera Esse foi o vídeo Espero que você tenha gostado Se gostou Deixar aquele like Se inscreve aí No canal Se for inscrito Compartilhe Com seus amigos A de seus favoritos E a de seus animais Para receber as notificações Beleza Então é isso Falou E Tchau Migatio No Goku Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto